Fala galera, eu sou o Brunotis, estou aqui ao lado da Jéssica Atleia, tudo bom Jéssica? Tudo, e vocês? Tô muito bem, e agora eu vou ficar melhor ainda, porque você vai me ensinar um bug Todo mundo tá comentando, conseguindo transformar a casa em uma patinação Mas você descobriu um método junto com um colega meu, quem é o meu colega que você descobriu? Luiz Fernando Isso, meu amigo Luiz Fernando Creator Vocês descobriram um método de como sair da casa com a bota de patinação, é isso mesmo Jéssica? Isso mesmo Ah galera, e olha só, a Jéssica já tirou até uma foto minha e tá na UNI dela, olha só Eu tô com a bota do lado de fora, ninguém mostrou ainda, vou mostrar pra vocês Mas primeiro, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho E agora, tá preparada Jéssica? Vamos nessa? Vamos nessa, maluco E você vai falando aí pra mim o que é que eu tenho que fazer, tá bom? Vamos lá, tô entrando na casa, qual o primeiro passo então pro bug, Jéssica? Fala pra mim Primeiro a gente tem que vestir a roupinha de cozinheira Vamos lá, roupinha de Masterchef, como disse o Alvelino Pronto, estou com a roupinha, e agora, qual o segundo passo? E agora a gente vai ativar as botinhas Ah, legal, então pra ativar as botinhas, se você não assistiu o nosso primeiro vídeo Vocês tem que colocar todas as cores verdes, esses botões aqui galera Vamos lá então A Jéssica tá ativando Vamos lá, falta só um botão agora E vai ficar aqui com a botinha Opa, e agora? Opa! E agora, Jéssica? O que é que eu faço? A Jéssica vai fazer receita Ah, beleza, então eu vou fazer alguma coisa aqui de chocolate Eu vou pegar, vou colocar E agora? Eu posso botar no forno? Coloquei Pronto, saiu um donut de chocolate Vou colocar aqui ó, se vir no pessoal Pronto É isso mesmo? Agora a botinha já foi, já tá bugada Já tô bugado? Será mesmo? Deixa eu sair aqui da minha casa Ah, tem um detalhe, você falou que pra bota ficar do lado de fora Não pode sair pelaquela porta Tem que ser por essa dos fundos da cozinha, então É isso? Sim, vamos sair por ela Então vamos sair por ela Que top! Muito show, hein, Jéssica? Agora tem um detalhe Será que se eu tirar essa roupa aqui Eu continuo com a bota ainda? Bora fazer um teste Será? Será? Deixa eu ver, deixa eu ver Eita Primeiro vou fazer uma experiência com o outfit que eu tenho salvo aqui Vamos ver Ó, pra mim aqui, Jéssica A bota saiu E pra você, eu ainda estou bugado? Não, a bota saiu também A bota saiu Então agora vamos fazer um teste Sem ser pelo outfit salvo A gente trocando direto na customização de avatar Vamos dar uma olhadinha lá então Eu ainda estou bugada Ah, está bugada ainda Ah, um detalhe também Você está bugada, mas eu não consigo lhe ver No caso, só veio o próprio jogador, não é isso? Sim, é Só o próprio jogador Ah, mas tem um detalhe Você disse que conseguiu me ver há pouco tempo Inclusive sua foto saiu com minha bota bugada, né? Ah, vamos mostrar pra galera como é que faz isso então Ó, primeiro Ó, colocando lá tudo verde E... Beleza Estou... Com a... Estou com a... Eita, eu esqueci, Jéssica De colocar o outfit Mas... Sim, é Deixa eu ver se eu consigo É, desse daí vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vai que dá certo Eita, esqueci o ingrediente aqui Ah, não Essa aqui resolve Vamos lá Opa Saiu um croissant Vou colocar o croissant aqui agora Ih, a bota saiu É, Jéssica, não dá Eu tobei a minha Ih, não deu, não deu Então a gente tem que colocar a roupinha mesmo, hein? Vamos colocar a roupinha Colocando a roupinha Eu vou deixar tudo verde Pronto Agora tem que fazer a comida, né? Vamos lá Esse e esse Vou fazer com esse de uva agora Pronto Vai sair um donut de uva Isso Ih, Jéssica Eu acho que não tem espaço pra servir aqui agora, hein? Vamos tentar colocar aqui nas mesas Será? Ih, já tô bugado Já tô bugado Eu nem coloquei, ó Eu nem coloquei e fiquei bugado Tá, agora Agora vamos fazer um teste na edição de avatar Sem ser pelo avatar salvo Pra ver se ela mantém a bota Lembra daqui daquela outra vez Você entrou na casa pela frente Depois saiu E aí deu certo? Será? Deixa eu fazer um teste primeiro com a edição de avatar Será que vai dar certo? E aí, como eu estou? Tá bugado só com a roupa Ah, eu fiquei bugado com a roupa Mas sem a bota Então não deu certo Sem a bota Legal Opa, não fez Ai, meu Deus Não vai dar tempo E agora, Jéssica? Ai, meu Deus Não vai dar tempo Ai, consegui No final consegui Pegar, pegar Deu certo Ai, ai, ai Ah, saiu Não deu tempo Ah, mas o meu ficou bugado Eu acho Eu estou com as botas ainda Você está vendo? Estou Eu vou sair da casa E fazer aquele método Então, o método que a gente conseguiu Pra ficar com a bota ainda E os outros jogadores verem Eu saí por essa porta E entrei pra outra porta Não foi isso, Jéssica? Pela da frente no caso Não foi? Uhum Vamos lá Pela porta da frente E agora Veja se você me vê com a bota Pra mim, tudo é normal Igual eu Você está com a roupa De cozinheiro pra mim Oi É Eu tive uma ideia Sabe por que não deu? Eu acho que eu lembro Que você colocou Os botões de novo Verde Pra pegar o patins Quer ver? Eu vou colocar Veja se vai dar certo Verde Coloquei Agora eu vou colocar o outro Ó Agora eu vou fazer o seguinte Ó Eu vou sair aqui Agora vem até aqui fora E vê se eu estou com a bota Eu acho que vai dar certo, hein, Jéssica? Dá uma olhadinha aí E aí? Sim, você está com o patinho Ah Então você viu como é que é o método, Jéssica? A gente tem que fazer o bug Primeiro a gente faz o bug Sai com a botinha Depois entra na casa de novo E coloca as cores Pra pegar a bota Mais uma vez Aí quando a gente estiver com as botas Nem precisa fazer a comida É só sair da casa Que tudo dá certo Então, olha Pra mim aqui Eu estou sem bota Mas a Jéssica está me vendo com bota Jéssica Só pra provar pra eles Que você está me vendo com a bota agora Tira mais uma foto Só um momento, Jéssica Vem pra torre Vem pra torre Pra foto não ficar tão parecida Tira agora Vamos dar uma olhadinha Vamos ver O danante na mão De frente pra torre E vamos ver se eu estou com as botas, galera E agora ela postou Vamos olhar aqui A Yoni Eita Aqui, ó Fiquei com a bota E fiquei com o meu outfit normal Sem ser do chefe Legal Que top Muito bom Muito bom Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Bem fácil de fazer Um bug simples Se vocês não tiverem essa casa Basta participar de nossas lives Ou quando eu estiver no servidor Se eu estiver online Jogando com a galera Você faz Algo bem simples E rápido Então Não esquece de deixar o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Pra mais bugs Como esse aqui De PKXD Até a próxima E tchau Agora deixa eu comer isso aqui, Jéssica Tchau, galera Vou sair flutuando Fui E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti